Eu me lembro esse aniversário, né, e além do aniversário, que a gente já ganhou um presente que foi Jesus, aí tem o papai Noel, que é um símbolo, que vai trazer também um presente pra cada criança, né? Então a gente vai ensar um pouquinho, eu vou chamar a Sabrina, que vai fazer uma oração, depois a gente vai cantar uma música. Mãe de vermelho. Mãe de vermelho. Sabrina? Eu tô bem, né? Eu tô bem. Eu não entendo, né? Eu não entendo. A gente precisou ir embora e pediu pra eu ler aqui uma mensagem, que ela gostaria que a gente compartilhasse hoje, sobre o significado do Natal. Cada vez que duas pessoas se entendem, se perdoam, é Natal. Cada vez que você mostra paciência com quem convive, é Natal. Cada vez que você ajuda uma pessoa, é Natal. Cada vez que alguém decide ser honesto em tudo que faz, é Natal. Cada vez que nasce uma criança, é Natal. Cada vez que se respeita e se auxilia um idoso, é Natal. Cada vez que duas pessoas se amam com um amor limpo, profundo e sincero, é Natal. Cada vez que você olhar alguém com os olhos do coração, sem julgamentos ou críticas, é Natal. Cada vez que você divide o fã da sua mesa, é Natal. Cada vez que se demonstra amor ao próximo, é Natal. Porque Natal é amor todo dia. Paz todo dia. Generosidade todo dia. Justiça todo dia. Compreensão todo dia. Respeito todo dia. Auto-amor todo dia. Ação positiva todo dia. Amor à vida todo dia. E é a partir dessas atitudes que nasce a esperança, nasce a alegria, nasce a paz. Feliz Natal a todos. Feliz Natal. Bom, agora a gente todo ano, a gente canta uma musculinha, né? Pra chamar o Papai Noel. E pra gente lembrar do aniversário de hoje, né? Quem é o aniversário de hoje? Eu. E o quê? Eu sou o Aniversário. Então, quem é que sabe o aniversário diferente? Ninguém sabe. Eu sei. Eu sei. Bora, anda, Manuela. Vem aqui pra chacinha. Não, não, não. A gente, bota as pessoas jovens pra conta.